O Foguete Brasileiro VS-50 Neste vídeo falaremos do lançamento do foguete brasileiro VS-50 previsto para o decorrer deste ano de 2024. Ao final de 2023 o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, anunciou o voo do Foguete Brasileiro VS-50 para este ano de 2024. A Agência Espacial Brasileira é a responsável pelo projeto, sendo a mesma uma instituição responsável pela coordenação de todo o programa espacial do Brasil. O projeto do Foguete VS-50 nasceu de uma parceria binacional entre o Instituto de Aeronáutica e Espaço do Brasil e a Agência Espacial Alemã. Dentro do projeto o Brasil foi o responsável pelo desenvolvimento dos motores S-50 e S-44, tal como o do sistema de navegação de apoio. O Brasil também foi o responsável pela infraestrutura de segurança de lançamento e voo e pelo gerenciamento da documentação do projeto. Já do lado alemão, o país europeu foi responsável pelo desenvolvimento e qualificação dos restantes sistemas do VS-50. O Foguete Brasileiro VS-50 é um veículo suborbital, ou seja, ele não atinge uma órbita e nela permanece, mas voa há alguns minutos no limiar da atmosfera, a 100 quilômetros acima do nível do mar. Depois dessa manobra de partida, o Foguete Brasileiro retorna. Essa capacidade de voo do VS-50 é suficiente para a realização de experimentos em microgravidade. O Brasil através da Agência Espacial Brasileira está tentando correr atrás dessas tecnologias espaciais e se juntar às grandes potências bélicas que hoje vê o espaço como um local de pesquisas e aprendizados para se aplicar no futuro. Explorar o espaço terá um efeito ainda maior, mudará completamente o futuro da raça humana e talvez determine se temos de fato algum futuro. Isso não vai resolver muitos de nossos problemas imediatos na Terra, mas nos dará uma nova perspectiva sobre eles e nos levará a olhar tanto para fora como para dentro, é assim que pensam as grandes potências como Estados Unidos, China e Rússia. Explorando o espaço terá um efeito ainda maior, mudando o espaço terá um efeito ainda maior, mudando o espaço terá um efeito. E as suas curtidas e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado!